Hoje em dia não se pode mais dar uma opinião, se der uma opinião vão te chamar de machista, racista, fascista, malabarista, taquicista, dentista, fisiculturista, esteticista, alquimista, ciclista, motociclista, jornalista, baterista, manobrista, telefonista, balconista, ilusionista, nutricionista, ceramista, cientista, comunista, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, vão se fuder, vão se fuder, vão, vão, vão se fuder, vão se fuder, vão se fuder, vão se fuder, vão, vão, vão se fuder.